Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou estar ensinando como capitalizar a palavra mágica agora. A palavra mágica do sucesso é agora. Tomemos por exemplo a economia do dinheiro. Todo mundo concorda que economizar é uma boa ideia, não é verdade? Mas o fato de se tratar de uma boa ideia não significa que muita gente organize um programa ou uma oportunidade de economizar ou investir algum dinheiro. Na verdade, muitas pessoas pretendem economizar, investir ou iniciar uma atividade independente ou até mesmo fazer um investimento em casa. Mas pessoas pretendem economizar, porém, só algumas poucas levam essa intenção até o final. Eis um exemplo real de um jovem casal que estabeleceu um programa regular para acumular riquezas e ampliar seus rendimentos. João ganhava, por exemplo, mil reais por mês. Porém, juntamente com sua esposa Marta, gastava a mesma quantia, também mensalmente. Ambos desejavam sinceramente fazer algumas economias, mas sempre surgiam razões pelas quais não podiam iniciar o que pretendiam. Durante anos, eles haviam resolvido. Começaremos quando formos aumentados, depois que tivermos terminado nossas instalações, quando estivermos em situação melhor, etc. No ano que vem, e assim foi se passando o tempo. Por fim, Marta acabou se aborrecendo com o fracasso de suas tentativas para economizar. E disse a João, afinal, vamos ou não vamos economizar? Ao que ele retrucou, que vamos, vamos. Você sabe muito bem, mas até agora não podemos poupar nem sequer um vintém. No entanto, Marta, estava resolvida, de uma vez por todas, há anos que vínhamos tentando, e vamos iniciar nosso programa e nossas economias. Vimos que nunca o fizemos antes, porque achamos que não podemos. Vamos começar agora a pensar... Vamos começar agora a pensar que podemos e como podemos fazer. Vi hoje um anúncio que dizia que se economizássemos R$ 100,00 por mês, teríamos em 15 anos em torno de R$ 18.000,00, mais R$ 6.500,00 de juros capitalizados. O anúncio dizia ainda que é mais fácil gastar o que resta do que guardar um pouco, do que guardar depois de gastar. Agora eles levavam seu trabalho e economias a um outro nível, também achando muito divertido gastar dinheiro em economias, quanto tudo em mais. Esta é a dica. Pretende escrever a um amigo? Escreva-o imediatamente. Ocorrer-lhe uma ideia que lhe parece boa para melhorar seus negócios? Faça-o agora. Apresente-os já. Aceite o aconselho de Benjamin Franklin. Não deixe para amanhã o que poderá fazer hoje. Lembre-se de pensar sempre em fazer as coisas agora. Elas serão feitas. Pensar em fazê-las algum dia ou em outra ocasião, redunda sempre em fracasso. Visite nosso site serviçoemcasa.com e descubra as maneiras alternativas de ampliar os seus rendimentos em uma maneira simples e segura. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.